No CSGO a gente só pode aplicar 4 adesivos nas skins, certo? Errado! 99.9% das skins de CSGO realmente só podem receber 4 adesivos, mas tem duas armas que fogem da regra e são exceção, que é o caso apenas do R8 Revolver e da G3 SG1, que é a sniper automática do lado TR. Eu não sei explicar o porquê, mas essas duas armas podem receber 5 adesivos ao invés do padrão, que são 4. Se liga nessa sniper automática aqui, que já foi craftada no passado com 4 titas, mano. Conta comigo, tem 1, 2, 3, 4, 5 titas aplicadas nessa skin, o que, sinceramente, é muito bizarro. Eu não tenho conhecimento do porquê que a Valve liberou essas duas armas receberem 5 adesivos, mas elas realmente fogem aí da regra. E o mesmo acontece com o R8 Revolver. No PlaySide você só consegue ver 4 adesivos, mas quando gira ali no tambor do lado oposto da arma, mais um adesivo pode ser aplicado. só que esse daqui fica de ponta cabeça. E aí, vocês já sabiam dessa curiosidade? Eu, sinceramente, achei muito interessante, mano. Bugou um pouco a minha cabeça, principalmente essa sniper aqui, com 5 adesivos, tipo, muito estranho. Mas a galera já craftou umas skins sensacionais e muito diferenciadas, tanto pro R8 quanto pra sniper automática. E aí, vocês sabiam dessa curiosidade do CSGO? Aposto que não. Então, se você também quiser descobrir mais curiosidades a respeito das skins, é só clicar num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, que a gente se encontra lá. Falou!